O assunto que venho hoje falar novamente nesta tribuna é sobre a educação do nosso Estado. Semana passada, dia 19 de abril, foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas, mas infelizmente a matéria que repercutiu foi da educação do nosso Estado, a educação indígena que saiu em matéria nacional, saiu na Globo, Jornal Hoje, bom dia, em vários dos seus programas, mostrando de fato a realidade precária da educação indígena em nosso Estado. Nosso Estado que começa a receber o recurso do precatório do Fundef, vão ser mais de 4 bilhões de reais, 40% desses que deveria ser investido obrigatoriamente na manutenção e desenvolvimento do ensino, mas infelizmente até hoje o governo do Estado quer retirar parte desse recurso e principalmente retirar o recurso de investimentos para outras políticas públicas, enquanto não resolveu a educação do nosso Estado. Não é à toa que o Maranhão até hoje apresenta um dos piores indicadores socioeconômicos do nosso país, é porque não é investido adequadamente na educação do nosso Estado. Então, lá, quem quiser, a matéria pública, quiser assistir, mostrando a realidade, as crianças não têm a menor condição de assistir aula, tem escola, inclusive, que é mais do que vergonha, é somente a palha e o pau para as crianças estudarem, não têm a menor condição de ter um bom ensino. E outras escolas lá, completamente abandonadas. Então, e além de que fizeram menção, que as crianças também estão sem receber a merenda escolar. Então, realmente, é muito triste a situação da educação do nosso Estado, e venho mais uma vez, encarecidamente, pedir que o governo do Estado tenha um olhar mais atencioso para a educação. O recurso está aí, recurso não é mais desculpa, só falta agora vontade. Obrigado.